Mentira eu me lembro, olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligado pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer Assim não é igual Eu vou dizer que não quero espelhas quando mandou sua amiga Me dá seu telefone na balada aquele dia Agora é minha vez de dar um troco em você Me dá seu telefone na balada aquele dia Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherendo Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligado pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer Assim não é igual Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherendo Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligado pra você, mas não é pra te pegar, é pra te dizer Assim não vai rolar Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherendo